Para todo empreendedor é muito gratificante você ver uma ideia sua, nascer do zero e chegar a ponto das pessoas falarem, cara, como eu não pensei nisso antes. Meu nome é Eduardo Vespa. E meu nome é Stephanie Vespa e nós somos da agência Remover. Uma empresa especializada na organização de despedidas de solteiro. Então acho que meu irmão, para mim é a pessoa que eu me dou melhor na vida, a gente se entende muito bem e no trabalho não foi diferente. Eu já trabalhei com meu pai e um dos problemas de eu parar de trabalhar com ele foi justamente porque ele trazia o trabalho para casa e isso foi uma coisa que a gente deixou clara desde o começo. A gente tem nossa vida profissional e nossa vida pessoal. Falo que um dos pilares aqui é disciplina. Eu não preciso cobrar ela, ela tem que saber o que ela tem que fazer. E assim como ela não precisa me cobrar porque eu sei o que eu tenho que fazer. Todo mundo que eu falo que eu tenho uma empresa de despedidas, sabe lá. Duas coisas. Primeiro, como eu nunca pensei nisso antes. E segundo, cara, você precisa estar no cara que tem. Pensei em me inscrever no ano passado, mas por conhecer o programa eu sabia que eles iam falar que a gente precisava de mais tração. Mas eu esperei ter um histórico para poder mostrar para eles que a ideia é viável, que ela é interessante, que tem tudo para dar certo. Olá, tabarões. Muito prazer. Meu nome é Eduardo Vespa. E o meu é Stephanie Vespa. Nós somos irmãos e sócios da agência Hangover, uma startup especializada em organizar despedidas de solteiro. Há pouco mais de dois anos, o primeiro dos meus amigos pediu a namorada em casamento e falou para eu organizar a despedida. Confesso que fiquei um pouco perdido. Por isso, fui atrás de uma empresa que nos auxiliasse na organização desse evento e não encontrei nenhuma. Depois do evento feito e ter descoberto o trabalho que tivemos para tudo sair perfeito, resolvi elaborar um plano de negócios para entender a viabilidade da abertura de uma empresa focada na organização de despedidas de solteiro. Junho do mesmo ano, a agência Hangover foi inaugurada para atender um nicho de mercado totalmente esquecido dentro de um universo que fatura 15 bilhões de reais anuais, segundo a AbraFesta, e com mais de 2 milhões e 400 mil pessoas se casando todos os anos, segundo o IBGE. Em pouco menos de dois anos, nós já organizamos 47 despedidas, no Brasil e no exterior. Por isso, tubarões, estamos aqui atrás de um smart money de 300 mil reais por 10% da empresa. E aí, quem quer viver essa experiência inesquecível com a gente? Antes das perguntas, a gente gostaria de presentear a vocês. São kits personalizados, pensado em cada um de vocês. Eu queria entender um pouquinho que nesses dois anos vocês fizeram... 47 festas. 47 festas, que eu achei baixo demais esse número de eventos feitos. É um mercado totalmente desconhecido. Para você ter uma ideia, o ano passado nós vendemos 27, o ano inteiro, com faturamento de 252 mil reais. E esse ano nós vendemos 18 e já atingimos um faturamento de 292 mil reais. E o quanto sobra de margem para vocês? Margem líquida é 22%. Quer dizer, você está falando mais ou menos uns 30 mil reais em quatro meses. Sim. Você está fazendo um valuation do teu negócio de 3 milhões de reais. Você está longe do valuation, né? De um payback disso aqui é quase 8 anos, 9 anos, assim. O nosso objetivo é, nos próximos quatro anos, aumentar o nosso faturamento, chegando em 2023 com 5 milhões de faturamento. Você tem uns cardápios de eventos que você sugere? Porque muitas vezes a pessoa quer fazer, mas ela não sabe o quê. 90% das nossas pedidas são viagens. Então nós fazemos a parte de hospedagem, normalmente em casas, porque com um grupo de 15 pessoas acaba ficando muito ruim colocar todos num hotel. Vocês providenciam a casa? Providenciamos, nós alugamos a casa, a casa fica no nome da agência. É tudo personalizado, a gente não trabalha com pacotes fechados. A gente faz tudo pensado em cada despedida. Então eu quero, nós somos em X pessoas, queremos ir para tal lugar, no dia tal, na festa tal. Pode dar um exemplo qual é o tal lugar? Hoje no Brasil, vou falar nível Brasil, um dos lugares mais procurados é o Jureira Internacional. Então é um mercado que está crescendo e não tem mais um pré-conceito. Antigamente se via a despedida de solteiro como uma coisa para fazer, para atrair realmente, era onde o homem era muito machista. Para você ter uma noção, o ano passado, nossas despedidas, 70% foram mulheres. Agora, quando você faz um evento desse, a Stephanie não vai lá? Stephanie, me conta. Você fecha tudo e não vai lá ver? A gente tem os hosts, que são as pessoas que... São as pessoas que você confia. Sim, são as pessoas que representam a agência e que vai, na hora que a despedida estiver acontecendo, que vai cuidar de tudo. Você já organizou para o noivo e para a noiva ao mesmo tempo alguma coisa curiosa? A gente tem uma história muito boa. A gente não pergunta sobre o noivo ou a noiva. A gente tem um contrato de confidencialidade e a gente não faz nenhum tipo de pergunta. E uma vez a gente fechou duas despedidas na mesma data para a Punta de Leste. Que medo! Nossa, isso é a cara da... Vai, continua. Aí a gente pegou dois camarotes na mesma balada, não eram pertos. E aí eu estou aqui e o host liga. Eduardo, eles são noivos. Eu falei, óbvio que eles são noivos. A gente vem de despedida, óbvio que eles são noivos. Ele falou, não, eles são noivos. Ele e ela são noivos. Entre eles. São noivos entre eles. Aí eu falei assim, tá, e como que está a situação aí? Eles se viram, se abraçaram e começaram a cantar junto a música. Ah, então que bom que teve uma velhinha. Exato. Deu muita sorte. Você passar despedido solteiro com a tua futura esposa. Por que você precisa de um tubarão como sócio? O nosso objetivo com esse valor de 300 mil reais é 100 mil reais investir no mercado interno para pegar influencers, desenvolver nosso marketing e 200 mil reais abrir um escritório no exterior. Nossa, mas tem tanto mercado aqui, né? Tem mercado monstruoso aqui, cara. Tem tanto mercado no Brasil. O que você vai abrir um escritório no exterior? A gente atende muito americano aqui. A gente já fez de americanos aqui. E para eles, quando a gente fala 2 mil dólares por pessoa, eles acham que é de graça. Mas o que você quer fazer é trazer um escritório para trazer os gringos para fazer festa aqui? Eu quero trazer americano de lá e fazer deles lá dentro também. Ah, você quer fazer lá ou quer fazer aqui? Os dois. Nós conseguimos trazer americanos para cá para fazer despedida no Rio de Janeiro e conseguimos atender o mercado americano para fazer despedida deles. Fazer um escritório lá de venda, eu até entendo. Levar os americanos a fazer festa lá, eu acho que você tem tanto mercado aqui que não faz o menor sentido lógico você fazer isso. É. Diferencial, velho. Se eu quiser montar uma empresa igual a sua e vender o mesmo pacote com o seu, qual é o diferencial que eu tenho de concorrência? Basicamente, você vai ter que adquirir todo o know-how que a gente já tem. De dois anos e mais de 40 eventos desorganizados. Eu queria ver o diferencial no teu business. Olha, eu tenho realmente coisas customizadas, eu tenho experiências para você, meu querido cliente, que só eu tenho. Isso eu senti falta. Perfeito. Até te dei uma cutucada. Sim, eu percebi. Tá? Então, por esse motivo, eu estou fora. Eu tenho o Geriz evento, gosto muito do estilo de vocês, eu tenho o torso que vocês possam dar certo, mas assim, para mim, é um mercado que é muita variável, é muita história. O nome também, se eu puder sugerir, como homem de marketing, eu gosto de coisa positiva. Hangover, em inglês, é negativo porque fala em ressaca, fala em coisa ruim. Eu estou fora por esses motivos. Eu entendo que você tem, todos os serviços que você tem, você tem já empresas concorrentes, só não pegaram a tua ideia de falar, pô, vamos fazer aqui um departamento só para despedir de solteiro. Então, eu acho que você tem uma barreira de entrada muito pequena, você é um negócio de muito boutique, que vai funcionar, mas não caberia, pelo menos eu vejo, não caberia eu nesse negócio, para fazer esse negócio realmente ficar num outro nível. E por esse motivo, eu estou fora. Não consegui ver uma forma de escalar, de colocar o meu potencial de crescimento, enfim. Pela falta de escalabilidade, de poder realmente agregar no crescimento, eu estou fora. Obrigado, senhor. Também acho que tem uma limitação de escala, estou fora. Gente, acho o seguinte, eu gosto bastante da história e dá para ganhar muito mais dinheiro do que vocês estão ganhando, na verdade. Só que o valuation que você trouxe aqui de 3 milhões... Está errado. E outra, ficar com 10% desse negócio não faz... Entendeu? Não sei, eu vou fazer uma proposta... Perfeito. É a que eu tenho, 50%. Podemos conversar ali atrás? Pode. Dá licença. Acho que ele voltou. Primeiro, queremos agradecer o feedback de todos. Com certeza, será muito válido. E, Cris? A gente aceita essa proposta. Vamos, Nath? Vamos. Ela é muito legal, vocês vão adorar. Obrigada. 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 Amor. Bem- Obrigada. Obrigado.